Albert Silva, é com você. Quais são as informações agora? Setor policial movimentado, Ana, nas últimas 24 horas aqui em Três Lagoas, destacando aqui que a Força Tática ontem foi acionada por um popular, relatando que a sua residência teria sido furtada, viu? Ele disse que estava dormindo, né? E aí acabou chamando aí a polícia militar. Ele disse que o autor invadiu a residência dele, Ana, furtando aí uma TV de 40 polegadas, dois tablets, um smartphone e também três fones de ouvido. Através do sistema de rastreio aí desse celular, desse smartphone, conseguiu localizar aí o endereço, onde no local aí o autor, né? Estava aí com alguns itens, ele admitiu sim o crime e disse que teria realizado aí a troca do restante, né? A troco aí do entorpecente, a troco de entorpecentes. No local, outra pessoa, Ana, compareceu no local entregando aí os itens, né? Ó, mandaram entregar aqui. E aí, diante desses fatos aí, os dois foram encaminhados aqui para a delegacia de pronto atendimento comunitário, mas conseguiram recuperar aí, né? A televisão, né? De 40 polegadas, o tablet, um smartphone e também três fones de ouvido aí a polícia conseguiu aí recuperar alguns itens. Só que aí o pessoal teve que vir para cá, viu? Para explicar aí, né? Com quem que ficou o restante aí dos itens que foram furtados nessa residência. A gente continua também, Ana, com as ocorrências aí das últimas 24 horas, porque ontem, por volta das 4 horas e 10 minutos, a Getan, em policiamento ostensivo no bairro Jardim Maristela, aqui em Três Lagoas, viu que um homem saiu de dentro de uma residência, né? E aí, esse homem saindo dessa residência, deu aquela suspeita, né? Na hora que ele viu aí a viatura policial, a polícia falou Opa, peraí, vamos parar esse homem aí, porque ele está em atitude suspeita. Ele demonstrou muito nervosismo, né? Foi feita aí a abordagem e durante a busca foi encontrada uma porção de maconha pesando aí 8 gramas. Perguntado se ele vende substância, ele disse que não vende, né? E que é apenas usuário. Perguntaram aí se ele adquiriu essa substância na residência, que ele tinha acabado de sair. Ele disse que sim, ele respondeu que sim, que comprou a substância pelo valor de 20 reais. Diz que pagou via Pix. A equipe foi até a residência, né? Foi recebida aí pelo autor aí no portão, né? Ele foi abordado, perguntado se ele vende alguma substância. Ele disse que não, disse que só forneceu, disse que só entregou aí essa droga aí, né? Pra esse homem aí. Aí a polícia perguntou, não tem mais nada de entorpecente aí? Aí ele disse, ó, tem sim, viu? Tem uma substância de droga, né? No valor de 143 gramas, né? 143 gramas, ele acabou entregando aí esse entorpecente aí pra polícia. E aí, em checagem aí no sistema, viu que ele já tinha passagem, viu, Ana? Tinha passagem pelo crime de tráfico de drogas, entre outras passagens. Portanto, ele veio aqui pra delegacia de pronto atendimento comunitário e ficou aí, né? Por tráfico de drogas. Esse caso aconteceu ontem, por volta das 4 horas da tarde, aqui em Três Lagoas.